O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, registrou no ano passado um total de 1.161 desastres naturais, principalmente inundações e deslizamentos de terra, um número sem precedentes desde o início dos registros, em 2011. De acordo com o órgão, os eventos ligados às chuvas extremas causaram ao menos 132 mortes, mais de 9 mil feridos e mais de 74 mil pessoas perderam suas casas. Os danos materiais são estimados em mais de R$ 5 milhões. As mudanças do clima impactam diretamente no aumento da frequência e intensificação dos desastres, explicou o climatologista Francisco Eliseu Aquino, chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Segundo Aquino, tudo isso, combinado ao fenômeno meteorológico e ao ninho, gerou um aquecimento global adicional. O especialista destaca as devastadoras inundações provocadas por um ciclone que deixou mais de 50 mortos no sul do país, em setembro. Em fevereiro de 2023, morreram também cerca de 60 pessoas por causa de deslizamentos de terra no litoral do estado de São Paulo. Em contraste, outras regiões do país foram afetadas por uma seca histórica, especialmente na região da Amazônia. Com desastres climáticos ao redor do planeta, 2023 foi o ano mais quente da história, com temperaturas pela primeira vez em todo um ano próximas a 1,5 graus Celsius de aquecimento global fixado pelo Acordo de Paris, de acordo com o Observatório Europeu Copérnicos. Música Música Música